Olha! Tenho 3 minutos. Está só de ser para andar atrás. Vamos até a igreja na África. Nós por aqui, na principal, nós temos a principal. Mais risco de apanhar as polícia lá, mas... Chegou a hora que não precisa de buzina. Caralho! Estou a usar aqui. Já vamos fazer aqui um arranque. Não se sabe o que está aí. Por favor, não haja pouca. Por favor, não haja pouca! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí O que é isso?